Falando agora sobre trânsito, gente, o Conselho Nacional de Trânsito restabeleceu aí, restabeleceu um prazo de 120 dias, desculpa gente, na verdade restabeleceu um prazo de 12 meses para tirar e renovar a CNH, né? Então o Conselho Nacional de Trânsito restabeleceu um prazo de 12 meses para tirar e renovar a CNH. O Israel Espíndolas chega com detalhes agora. No início de janeiro, o Conselho Nacional de Trânsito determinou que o processo para tirar a CNH deve ser concluído em até 12 meses. Para quem já estava com o processo ativo até 31 de dezembro de 2021, tem até a mesma data em 2022 para concluir o procedimento. A decisão alterou a regra vigente, os prazos foram suspensos em razão da pandemia da Covid-19, como explica a diretora de habilitação do DETRAN de Mato Grosso do Sul. Foram retomados no final do ano passado os prazos dos processos de primeira habilitação. Por conta da pandemia, os prazos estavam interrompidos. Então o processo de habilitação que tem a regulamentação de durar 12 meses, a partir da sua abertura, estava com esse prazo interrompido. E agora, os processos abertos, a partir de 2022, retomam esse prazo de 12 meses para conclusão, a partir da abertura da solicitação. Os processos que estavam ativos no final do ano passado, ou seja, quem estava fazendo seu processo de habilitação e esse processo estava ativo em 31 de dezembro de 2021, tem 12 meses para concluir esse processo de habilitação. Então essa é a regra para esses processos de quem está fazendo aí a sua primeira habilitação. Com relação às renovações, os prazos estavam interrompidos também para os CNHs que venceram até 2021. Então quem teve a CNH vencendo em 2021, tem até o mesmo mês de vencimento para fazer a renovação em 2022. Para os CNHs que vencem em 2022, não tem mais prorrogação. Então venceu em 2022, tem que ser renovado em até 30 dias, após o vencimento da CNH, para não sofrer nenhum tipo de autuação, caso seja abordado em alguma fiscalização. O que mudou foi apenas o prazo, porque as regras continuam as mesmas, ou seja, o candidato deve procurar o DETRAN de sua cidade, fazer os exames de aptidão física e também psicológica, além das aulas teóricas e práticas. A habilitação é obtida de acordo com cinco categorias divididas a partir do perfil do veículo, da quantidade de rodas e da capacidade de transporte de cada automóvel. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, categoria A, veículos motorizados de duas ou três rodas. Categoria B, veículos motorizados não abrangidos pela categoria A, com o peso não excedendo a três toneladas e meia, e com até oito lugares fora do motorista. Categoria C, veículo usado em transporte de carga com peso maior do que três toneladas e meia. Categoria D, veículo utilizado no transporte de passageiro com lotação maior do que oito lugares, excluído o do motorista. E categoria E, combinação de veículos em que a unidade e tratora se enquadrem nas categorias B, C ou D, e com outras unidades com reboque, semireboque, trailer, ou com pelo menos seis toneladas e com lotação maior do que oito lugares. Música Obrigado.